Mas aí então, você através da Xuxa, você conseguiu trabalhar e ganhar dinheiro e se sustentar até hoje. Até hoje. Com a voz da rainha. Só com a voz dela. Só com a voz dela. Só com a voz. Mas assim, eu já fui, já trabalhei como vendedor, já trabalhei vendendo picolé. O povo acha que é só a voz da Xuxa. Não, gente. Não é assim não. Como assim? Você vendia picolé aonde? Eu lá em Boa Vista, na minha cidade, quando eu era mais ou menos adolescente. Trabalhei vendendo, fui vendedor de jornal, fui vendedor de picolé, fui vendedor de cachorro-quente. E não me envergonho disso, não. Você vendia cachorro-quente também lá? Vendia cachorro-quente. Cachorro-quente da Xuxinha. Não, nem existia a palavra Xuxinha. É porque minha mãe fazia cachorro-quente para vender e era um trabalho honesto, era um trabalho gratificante para mim. Porque eu sabia que da onde estava saindo o meu dinheiro para pagar as contas, para ajudar a minha mãe. Tá, mas quando você veio para cá, para São Paulo, você ficou morando sozinho? Ou você morava onde? Não, eu morei com algumas pessoas. Teve anjos da guardas aqui em São Paulo, porque eu não tenho parentes aqui em São Paulo. Então assim, os paulistas me acolheram, me adotaram. Então eu sou muito grata a São Paulo. Mas eu já estive em outras cidades. Estive no Rio de Janeiro. No Rio você morou com quem? No Rio eu morei em vagas. Sabe aqueles lugares que a pessoa aluga só para tomar banho, dormir? Tem muito aqui. Eu acho que no Brasil todo tem, né? No Brasil todo. E assim, foi muita ralação. Para conseguir o espaço que eu consegui, antes de conseguir esse espaço, eu ralei muito. Entendeu? Mas nunca precisei passar por cima de ninguém, humilhar ninguém. Mas passou necessidade? Necessidade? Não, passar fome não. Graças ao meu bom Deus. O único pedido que eu fazia para Papai do Céu, quando eu vim para São Paulo, foi nunca morar na rua. Porque eu acho que eu não ia aguentar. Eu acho que eu não seria tão forte em aguentar uma situação dessa. Eu acho que isso, para mim, mexeria muito comigo e ia abalar toda a minha estrutura. Eu acho que isso, para mim, mexeria muito comigo e ia abalar toda a minha estrutura.